É muito comum ouvirmos por aí que as plantas são sem graça ou, pelo menos, menos interessantes que os animais. Afinal, elas são todas iguais, não se mexem, não se comunicam e são só elementos estáticos que compõem o cenário em que a gente vive, certo? Bom, apesar de ser comum, essa é uma visão bastante simplista da natureza, derivada da falta de contato com a diversidade vegetal que é escassa nos ambientes urbanos. Na realidade, o universo das plantas é bem mais complexo e dinâmico do que isso. E um exemplo dessa complexidade e da diversidade dos organismos vegetais é a própria existência das famosas plantas carnívoras. As plantas carnívoras são espécies vegetais que rompem os padrões que a gente espera do mundo natural. Ao invés de servirem de comida para os animais, são os animais que se tornam suas presas. E como que isso funciona? Bom, assim como a grande maioria das plantas, as plantas carnívoras obtêm sua energia da fotossíntese e retiram seus nutrientes do solo onde vivem. Só que elas acabaram desenvolvendo meios mais inusitados de suprir suas necessidades nutricionais, através da captura de animais. E vocês já se perguntaram por que elas fazem isso? Bem, a resposta dessa pergunta está no ambiente em que elas vivem. A maioria das plantas carnívoras evoluiu em ambientes com solos pouco nutritivos, como pântanos e desertos. Então, como resposta às dificuldades de viver nesses ambientes, essas plantas acabaram desenvolvendo uma série de características para atrair, capturar e digerir presas, o que a gente chama de síndrome de carnivoria. E entre essas características, as mais peculiares são as armadilhas, que são as estruturas de captura e digestão dessas plantas. Existe uma grande diversidade de formas e mecanismos de armadilhas que surgiram ao longo da história evolutiva das plantas carnívoras. Uma das armadilhas mais conhecidas é a enfarma de mandíbula. Essa é a armadilha das dioneia e de um gênero bem próximo de plantas aquáticas, chamado aldrovanda. As armadilhas, nesse caso, são formadas pelo ápice das folhas, que acabam formando essa estrutura que parece uma boquinha. Na parte interna das armadilhas, existem pelos sensíveis que detectam a presença de alguma presa. E a partir dessa detecção, a armadilha é ativada e se fecha sobre a presa, prendendo-a entre a superfície interna da folha. Outros tipos muito conhecidos de planta carnívora são aquelas que possuem armadilhas em forma de jarro, como é o caso das nepenthes, das sarracênias e de vários outros gêneros de planta. E esses jarros podem se originar de maneiras diferentes dependendo do grupo. Por exemplo, nas nepenthes, essa estrutura é derivada da ponta de suas folhas. Enquanto nas sarracênias e nos cefalotos, por exemplo, os jarros são derivados da fusão de suas folhas, formando essa estrutura em copo. E o mecanismo de captura dessas plantas é bem simples. A borda dos jarros são geralmente bem escorregadias, o que faz com que os animais, ao pisarem nessa região, escorreiem para dentro das armadilhas, onde se acumula um líquido digestivo. Existem também armadilhas que são chamadas de folhas colantes, muito comuns no gênero drózera e também presentes no gênero spingícola e filcóxia. Nesses casos, as armadilhas são formadas por projeções das folhas, que produzem um líquido pegajoso. O contato com essa substância faz com que as pretas fiquem grudadas nas folhas e incapazes de escapar da planta carnívora. E um tipo de armadilha bem especial são as armadilhas de sucção, vistas no gênero utriculária, que são pequenas plantas aquáticas muito comuns em brejos. Também chamados de utrícolos, essas estruturas são como pequenos sacos que possuem pelos sensíveis em sua abertura. Quando pequenos invertebrados aquáticos ou protozoários encostam nesses pelinhos, a armadilha se abre, sugando-os para dentro do utrículo. Como vocês viram até agora, a voracidade das plantas carnívoras é notável, certo? Por causa disso, elas são frequentemente retratadas na mídia como grandes monstros devoradores de gente. Mas é claro que isso é um exagero. Apesar de serem grandes predadoras, as plantas carnívoras são bem pequenininhas em tamanho. E apesar do seu nome, elas não comem carne do jeito que a gente come. Como vocês podem ter reparado nos vídeos até agora, a dieta delas é composta principalmente por artrópodes, como insetos e aranhas, e, em alguns casos, protozoários e plateumindos. Por mais vorazes que elas sejam, existem plantas carnívoras que mantêm relações harmônicas com alguns animais. Por exemplo, existem morcegos que usam os jarros da espécie Nepenthes haflesiana como abrigos, onde eles conseguem descansar e dormir. Mas é claro que esse privilégio não vem de graça. Em troca do abrigo, o morcego defeca dentro da armadilha da planta, oferecendo grandes quantidades de nutriente para elas. Outra associação pacífica e também um pouco nojenta é aquela estabelecida por musaranhos e a espécie Nepenthes raja da ilha de Bornell. A planta oferece néctar para esses pequenos mamíferos e, em troca, os musaranhos a utilizam de privada, defecando na armadilha da planta e fornecendo nutrientes para ela. E existem até mesmo plantas carnívoras que aderiram ao vegetarianismo. Esse é o caso da espécie Nepenthes ampulária, que obtém praticamente todo o seu nutriente a partir de folhas secas que caem dentro do seu jarro, sendo considerada uma planta parcialmente detritívora. E a gente poderia passar horas falando sobre todas as formas que essas plantas possuem e todas as interações que elas estabelecem com outros seres vivos. E essa é só mais uma evidência da complexidade da biodiversidade que habita o mundo conosco. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para mostrar a diversidade vegetal no mundo e as relações ecológicas que as plantas estabelecem com outros seres vivos. Por hoje é só. Não esqueçam de deixar o gostei e compartilhar o vídeo. E até a próxima!